Vem novinha, vem novinha, molhadinha Tu tá molhadinha e eu tô instigado Eu adoro, eu me amarro Tu tá molhadinha e eu tô instigado Eu adoro, eu me amarro Vem novinha, vem novinha, vem novinha, molhadinha Vem novinha, vem novinha, molhadinha Vem novinha, molhadinha Tu tá molhadinha e eu tô instigado Eu adoro, eu me amarro Tu tá molhadinha e eu tô instigado Eu adoro, eu me amarro Olha como ela vem Ó, ó, ó Vem, 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 vem Ministeri Vem, 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 vem Olha como ela vem Olha como ela vem